A Prefeitura de Mossoró tem investido para garantir uma infraestrutura de qualidade para os cidadãos mossoroenses. Esse é o caso aqui da Rua Vera Maria, no bairro Santo Antônio, onde está sendo realizada uma obra de pavimentação, além do investimento no calçamento à iluminação pública. Olha, a Rua Vera Maria, no grande Santo Antônio, está recebendo uma obra de infraestrutura importantíssima, que é a pavimentação. É o pavimento chegando às casas, chegando aqui à população, isso é um benefício direto para a população sair da lama e da poeira, ter uma melhor locomoção, um melhor acesso à sua residência e, consequentemente, a população vai ter aqui mais segurança, porque a pavimentação contribui diretamente para a melhoria da segurança. E outra ação de segurança que nós também estamos intensificando na cidade, precisamente também aqui nessa rua, é a iluminação. Estamos trocando aqui as lâmpadas de vapor por lâmpadas de LED, dando mais segurança, dando mais comodidade e melhorando aqui toda essa via. Então é o município de Mossoró chegando com a infraestrutura, chegando e melhorando a vida diretamente da população. Aqui no grande Santo Antônio já são mais de 8.500 metros quadrados de pavimentação que o município está investindo para melhorar aqui a vida do povo de Mossoró. O secretário de infraestrutura, Rodrigo Lima, esteve acompanhando de perto mais uma obra de pavimentação. Aqui são 350 metros quadrados, mas todo esse entorno na região do Santo Antônio são 8.500 metros quadrados que a prefeitura está investindo, está realizando a pavimentação dessas ruas. Aqui é um caso muito específico disso, que é a população participando na escolha de ruas. Aqui o melhoramento é indiscutível, o melhoramento do fluxo. Estamos também substituindo as lâmpadas por LED, então nós estamos trazendo não só a pavimentação para o fluxo, como também a iluminação e a segurança. Quando tem iluminação, tem a segurança também para a população. Aqui o investimento é em torno de 350 mil. Em toda a região do Santo Antônio nós estamos investindo 650 mil reais nessa região. No total são 8.500 metros quadrados de pavimentação para a rua Vera Maria e outras das imediações no bairro Santo Antônio. Além disso, os moradores estão sendo beneficiados com a instalação de lâmpadas LED nos postes públicos de iluminação, garantindo a segurança para todos. A prefeitura de Mossoró está investindo na qualidade de vida do cidadão mossoróense.